Bem, boa tarde meninas, e hoje eu vou fazer o nosso almoço, hoje tenho uma efecetinhas portuguesa e vocês sabem que do nosso leitões vem aquelas faltas e eu, a gente aproveita para tirar a joalheira de touca isto aqui tudo aproveita adanhas, porque tem a ver com uma feijoadanha e para cozinhar portuguesa e a joalheira e a vou-a pôr no forno. E então, como a gente tem um tempinho, vocês que aliviam muito barulho, que está sempre entrando e sendo gente, e vou fazer um molho e vou ensinar a vocês, vocês aí na madeira podem ir aos supermercados, façam joalheira que não é muito cara, mandem cortar, não comprei a patinha pequenininha, que a patinha é cara, vocês mandam cortar, comprou a parte natura, não é, sem corte que se faz. Se manda cortar e eliminam a patinha, porque a pata vem junto da joalheira. Sim, e pedem a joalheira, não é? E deitam fora a pata. Ainda podem comprar tudo inteiro, a patinha? Eu também. Ah, podem pedir uma patinha, mas com a joalheira, e mandam por fora, que sai muito mais barato do que comprar só joalheira. Se vocês pedirem só joalheira, sai cá. E cá tenho que ensinar que cá tenho um áman que era do tolho. E então, eu vou começar por aqui. Vou deitar uma colher de mistor, uma cordada grande, estão a ver, porque é para dois tabuários. Isto depende da quantidade que vocês vão fazer. Uma colher bem cheia de sal, para tudo, não tem que ter. Sal feinha. Mais ou menos uma colher cheia de ketchup. Vinho branco. Ah, e se vocês veem mais ou menos, eu não vou deitar a mão também. Não vou deitar a gordura nenhuma, nem azeite, porque vocês já sabem que tem um azeite além, tem alguma gordura da pata. Vou deitar uma colher bem cheia de alho molho. Regula mais ou menos uma ou duas cabeças de óleo. Um pedacinho de molho. Soia. Ou podem deitar, tudo a cano que eu tenho aqui, podem deitar molho inglês, que também é bom. A ervas. Tenho aqui a ouroia, onde vou deitar bastante. Tenho um frisquinho na fazenda, mas também temos isto aqui para gastar. Deitar bastante. Mistura de especiarias, da nossa da madeira. Está aqui nesta lota, mas isto é da nossa. Vou deitar uma pimentinha da terra. Eu vou deitar a semente, porque temos crianças também. E eu não quero pôr elas sem almoço. E aqui, é sweet chili. Quem nem tem o sweet chili, faz o molho agredilação que já tem no nosso canal. E vocês põem. Isto é só para dar uma adosqueada. Então, porque depois eu vou pôr, que estás a cair. E agora, é só mexer. Vou mexer com mais, porque tem que melhor. Depois, eu vou pôr os acompanhamentos e vídeos separados. Porque estes acompanhamentos que eu vou fazer aqui. Vocês sabem aquela aborinha amarela, a aborinha cabeça, que a gente tem na nossa terra. Que aqui se chama abóbora squash. E eu vou abrir como está agora, no centro do Halloween. E no centro do Apuano. É que a gente se encontra bem essa abóbora e não é cara agora. E eu vou mergulhar um prão. E vou colocar no tabuário. E é isto que vocês têm que fazer. E eu estou a fazer dos tabuários que é muita gente hoje. Vem gente de Londres. Vem a minha fã nº 12, a Ana. Mulher do meu amigo agora. E como são muitos. E a gente, todos. Isto é o almoço do pessoal, da família, de tudo. E eu, então, estou a fazer todas as bolheiras que tenho. E estou a usar. Estes fazem isto, que é para no fundo do tabuleiro a carne também ficar gostosa. Deixam isto a marnear por uma 2 horas, meus alunos. Para tomar gosto da carne. Depois, eu vou pôr a batatinha. E o patatas. Já que zoei. Elas. Vou pôr em volta do tabuleiro. Depois vou pôr a tal abóbora. Mas a abóbora eu vou pôr separado. Só para vocês verem. Porque aqui lhe dá muito para vocês assarem. Para comerem com cordeira, ou cabra, ou a coelha. É um acompanhamento do átomo. Isto não é só para os ingleses pobres. É para os ingleses ricos. Os ingleses ricos, ok. Fazem esse acompanhamento para comerem com lamba e molho de... ou de lamba de menta. Ah, são as pernas de lamba. Carneiro, não engano. Desculpa. E parece aqueles imigrantes que foram para sair e já não sabem falar. Mas a gente usa esse nome aqui. A viada é. Para identificar o próprio e seguir o arroz. Estão a ver? Seguir é só para o patatas em volta. E vá para o forno. Pôr ervas e um bocinho de manteiga de óleo. Porca. Ou azeite. O que é mais saudável. Porque já vai ter a beldronha da forma. Embora não tenha muita gordura. Mas sempre fica a gordura. E vocês vão ver que eu fiz mais ou menos. E vai ser a medida mais ou menos direta para isto. E os nossos infestazos. Não são besoídos. Como eu vou ligar o forno. Na parte lá de cima do forno. E vou pôr os vegetais. Tudo no tabuleiro. Cortadinhos aos pedaços. Com ervas, pimenta e azeite. E vá para o forno. E chama-se o nosso rosto destes. O infestazos que a gente usa aqui. Para acompanhar os casamentos. E acompanhar as nossas festas. Para tudo. Visto serem cozinhadas. Vão só o forno. Pronto. E lá foi o molhinho. Sem muita ideia. E esta está meia pobrezinha de molho. Mas vai se roubar uma cozinha de um lado para o outro. E já está. Pronto. Isto aqui. É a nossa joalheira de porco. Agora vai ficar aqui a marinar uma ou duas horas. E esse daí vai para o forno. Eu vou mostrar as batatinhas que eu uso agora para vocês. E agora. Para lavar esta batatinha. E eu vou-lhe migalhar ela mesmo com a mão. Porque assim olha. Elas estão terrinhas que acabam de cozer. E assim toda a volta do tabuleiro. E forno com ele. Pronto. Olha. Eu espero que vocês gostem desta receitinha. É mais uma dicasinha. Para vocês fazerem um prato impressionante. Na saqueada. E é um prato que toda a gente gosta. Para quem gosta de pular também. Beijinhos. ino-&. E aí. E aí. Fazendo filha. ... O que é isso? Tchau, tchau.